Qual a importância da projeção astral em nossa vida? Bom, o lance é o seguinte, é a única maneira do ser humano realmente se sentir liberto totalmente. Porque a projeção astral liberta o ser humano da morte, do medo da morte, liberta o ser humano na condição de olhar aquele corpo deitado na cama e você sabe que você não é aquele corpo, que aquele corpo não é você, não importa as características que ele tenha, ele não é você. E ele não vai acompanhar você pela eternidade, ele vai ficar aí e vai apodrecer. E o que está fora dele aqui liberto totalmente e você vai sentir que você flutua, que você voa como um pássaro. Não existe sensação de liberdade mais sofisticada, mais avançada do que a projeção astral, consciente. Nunca se esqueçam disso. É a verdadeira liberdade do ser humano, é morrer em vida. A projeção astral é a morte consciente em vida todos os dias quando você deita na cama. Só que a gente volta no outro dia, para o corpo. E a morte é você não voltar mais para o corpo. Somente isso, essa é a grande diferença. A morte é você não voltar mais para o corpo.